Fala aí amigos, bueno, vim falar sobre esses próximos vídeos aí, são repetidos? Sim e não, explico. Pirinópolis, ó, massa né? Esses próximos 37 vídeos que vocês verão daqui pra frente aos domingos, terças e sextas às 18 horas, fazem parte do documentário principal, aquele que também é vendido com uma edição colecionadora em pendrive de 32GB aí no meu canal, no meu blog, né? O que você viu antes dessa série de 37 vídeos foram teasers total ou parcial extraídos desses aqui pra formar temas específicos para o YouTube. Tipo, se a pessoa quiser pesquisar sobre Atacama, Ushuaia, Machu Picchu, Suriname, Deserto de Uribe, etc, o YouTube nunca entregaria esses próximos vídeos aqui. Por isso eu tive que extrair e montar outros vídeos tirados desses próximos, para saírem nas buscas aí, serem mais específicos. Alguns com pequenas mudanças assim. Outra coisa é que essa série de 37 vídeos daqui pra frente formarão a playlist final de toda a expedição. Para quem deseja ver todo o documentário gratuito nas três partes da expedição América do Sul, ficará pronta com essa série aí, entendeu? O YouTube não entrega dois tipos de vídeos nas buscas aí, mas não quer dizer que são totalmente desiguais não, tá? Se você quiser acompanhar esses 37 próximos vídeos aí, é legal, pois vai seguir certinho a cronologia da terceira e última parte da expedição. É como assistir uma série no Netflix, né? Então vai lá, pega seu copo de vinho e boa série. Mas quer dizer que vou parar de fazer vídeos até lá? Não sei, não tem uma programação assim não. As coisas vão acontecendo, minhas próximas viagens ainda estão em planejamento, juntar grana tá difícil. Mas se você quiser sugerir algum tema específico que eu possa fazer, poste aqui nos comentários com seu nome completo, de onde é. E caso eu consiga fazer, eu vou citar seu nome aí também no vídeo. Tudo é bem-vindo e tudo é válido. Valeu amigos, bora rodar e obrigado a todo mundo aí por seguir aí. Se puder, dá uma curtida no vídeo e se inscrever no canal. Dale! Tchau! Tchau!